Música Orgão Soberano no Mons Conferência Episcopal Portuguesa Atos Sirene Larantristi, Benira Rona Dom Basílio Nimate Sentido profunda consternação conaba Dom Basílio do Nacimento Nimate Maihusi Entidade Oi Oin e Rai Larant nomos Ruxirai Lior Presidente República Portuguesa Marcelo Rebeldo de Souza Lihusi Nota Oficial Ida Lamenta ao Bispo Bocão Dom Basílio do Nacimento Nimate Se festado portugues negateten, Dom Basílio non dar figura marcante Ida Ida Luta pela Independência Timor-Leste Tama Dom Basílio halou na papel fundamental Nebe desempenha mag defende liberdade na democracia e nação Timor-Leste Presidente Assembleia República Portuguesa Eduardo Ferro Rodrigues Mós Expressa profunda tristeza, badom Basílio nem mate Tire Eduardo Dom Basílio motivador principal pela independência Godi Luta pela Liberdade na Democracia Timor-Leste Valor ou prestação nebe Ida Nunca Ruxir Povo Timor Lá ou no Luta Mesac pela Independência Primeiro Ministro Portuguesa António Costa Lihusi nota Twitter Atau senti du condolência badom Basílio do Nacimento Nimate Sefi governo portugues ni hatiaten, Dom Basílio hanesan bispo Nebe mag sempre hamuto Kupovo Onde defende liberdade na democracia e nação Timor-Leste Dom Basílio Mós nu dar papel importante ea proses referendum Independência Timor-Leste hati nangriu idatusiasta Nurecensia Além de órgão soberano portuguesenian Senti du profunda consternação Mós Maihusi Konferência Episkopal Portuguesenian Nota nebe maihusi Secretariado Geral Conferência Episkopal Portuguesa Sateten Igreja Sira e Portugal senti contente O presença maténec no tranquilo Se Dom Basílio do Nacimento Particularmente Ia Arquidiocese Évora Fátima de ver Dom Basílio estuda No ordena o sacerdote Onde assumi Knar Hanesan Amuparco Profesor Teologia Diretor Espiritual e Seminário No responsável da vocação pastoral Ia parte selok Bispo Portugues Sira Hanou infali papel relevante Se Dom Basílio do Nacimento O dihari demokracia Banasão Timor-Leste No Dom Basílio no dar vozes Ejecutada Ia periode Antes referendo Tinang riwida atusiasia Nurecensia No dia comentário Sira né Revela liu Pada situação Ia Timor-Leste Dom Basílio filamai Timor-Leste Ia tinang riwida atusiasia Nurecenghat Havain Hetan nomeação Ia lorontan lulu Fula novembro Tinang riwida atusiasia Nurecinen Huxi Seng João Paulo II No dar administrador Apostolico Baukau No simunia Ordenação Episkopal Ia tinang riwida atusiasia Nurecenghatu Eki Pocobertura ZMN Ia tinang riwida atusiasia Ia tinang riwida atusiasia